Eu já me encontro aqui com o doutor Juliano Pessoa, advogado, é presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Alagoas. Doutor Juliano, um bom dia. Bom dia, Elias. É uma satisfação estar aqui mais uma vez e falar sobre uma decisão que terá impacto em inúmeras demandas que tramitam hoje no Poder Judiciário a nível nacional. Foi uma decisão até certo ponto já, de certa forma, esperada. O ministro Alexandre trouxe um argumento muito forte, não tocante a questão da finitude orçamentária, ou seja, o orçamento é finito, não é uma coisa infinita, que você vai agregando ali valores e o Estado tem que arcar de qualquer maneira. E um outro ponto que ele abordou no seu voto, que eu destacaria aqui também, é a questão da possibilidade, de repente, de existir algum risco de seletividade, no sentido de você privilegiar um cidadão em detrimento de vários outros que, de repente, pela utilização daquele recurso, ficarão desassistidos. Então, é uma situação delicada, muito sensível, mas que cabia, naquele momento, no caso do julgamento de ontem, ao Supremo Tribunal Federal, parametrizar, vamos dizer assim, trazer alguns limites, algumas regras, porque nós temos que reconhecer que o crescimento da judicialização da saúde nos últimos anos é, de fato, exponencial. A Advocacia Geral da União, por exemplo, trouxe aqueles autos, dados oficiais só a nível federal, que em 2011 gastava-se 200 milhões com esse custo. Hoje, hoje não, em 2018, 1,3 bilhão de reais. Então, ou seja, é muito relevante o assunto, o tema, e precisava, de fato, de algumas limitações, vamos dizer assim. Bem, para além do montante que for ou não dispensado para o tema, o que há de se levar em consideração também é a efetividade dessas prescrições. Há um caráter de absoluta, de presunção absoluta, ou seja, aquilo que é prescrito pelo médico deve ser acolhido sem qualquer restrição, sem qualquer discussão, doutor? Isso foi um dos pontos também levantados ontem pelo ministro. Ele questionou também isso, essa presunção absoluta, digamos assim, de quando o médico determina a prescrição daquele medicamento. Eu entendo que existem aí duas perspectivas. De fato, existe essa prática, como a coisa ficou muito solta, muito flexível. existia essa prática de se entender como indiscutível aquela decisão do profissional médico. Mas ele trouxe ontem o outro lado, o contraponto. De que, em várias outras demandas, por exemplo, que envolvem a questão da saúde, a parte, muitas vezes, traz um laudo técnico e nem por isso o magistrado acata de pronto. Ele pede, muitas vezes, uma perícia judicial para que haja um confronto de ideias técnicas por profissionais habilitados para que ele possa aferir de maneira mais precisa. Então, ele levanta essa questão ontem. De fato, é uma coisa que tem que ser analisada. Por outro lado, quem transita por essa seara do direito médico da saúde enxerga que essas prescrições também, pelaqueles profissionais que se dedicam a determinadas patologias, como o caso de doenças raras e outras, ela não é feita também de forma solta, assim também. Muitas vezes, essa prescrição é feita por exclusão. Ou seja, ele, muitas vezes, faz inúmeras tentativas com drogas, com medicamentos já disponibilizados e não surte o efeito terapeuta que esperado. Então, por exclusão, ele faz como se fosse, vamos dizer assim, entre aspas, uma última tentativa. Então, existem esses dois lados dessa situação. Mas, de fato, o que a gente sentia na prática era essa presunção absoluta na realidade do nosso país. Havia exageros, ou seja, drogas existentes no país, com circulação já demandada pela própria Anvisa, não poderia substituir determinadas drogas, determinados conceitos terapêuticos que só existem fora e ainda estão fora da demanda. Aliás, há casos em que boa parte dos institutos reconhecidos e respeitados no mundo não liberaram ainda nos seus países e a gente teria, ainda assim, que demandar isso via judicial? Por essa ótica, eu também concordo com a decisão de ontem. Eu acho que tem que haver, previamente, um reconhecimento de órgãos reguladores internacionais que lideram, vamos dizer assim, o mundo, como o FDA americano e na União Europeia também o órgão regulador. Então, geralmente, esses órgãos lideram esse movimento de registros, vamos dizer assim. Naturalmente, as grandes indústrias farmacêuticas, as multinacionais, elas solicitam, primeiramente, o registro nesses órgãos. Por quê? Pela credibilidade que eles dispõem. E aí, de maneira subsequente, eles recorrem aos demais países e vão requerendo. Por essa ótica, eu concordo. De fato, é importante essa regra que foi colocada agora de que haja o registro prévio nesses órgãos de referência para que seja pleteado a dispensação aqui no nosso país, sem registro. Ou seja, a decisão do Supremo Tribunal, ela não impede que tenhamos medicamentos que ainda não estejam chancelados pela Anvisa, Agência de Vigilância Sanitária Brasileira. Contudo, ela impõe três condições básicas, entre outras, mas essas são as principais. As situações excepcionais são para doenças raras, que medicamentos que estejam tutelados por agências reguladoras internacionais, de reconhecimento internacional, e tem um detalhe. E por esse último item, eu acho que a gente vai liberar praticamente tudo. Que é a demora da Anvisa em chancelar essa droga ou simplesmente vetá-la aqui no país. Isso é uma argumentação que foi trazida pela parte... O que a gente vai chamar de demora, não é, doutor Juliano? Exato. Quanto tempo é demora? Os ministros ontem até utilizaram o termo de demora desarrasoada, mas eu acho que a gente teria que esclarecer o que seria isso, essa demora desarrasoada, que de fato muitas vezes acontece. Há casos práticos de solicitação de requerimento de registro e que o órgão não se manifesta. Isso é fato também. A gente tem que levar em consideração isso. Agora, eu espero que na prática haja uma organização estatal para que isso tudo funcione de maneira harmônica e que o cidadão que está na ponta, a pessoa que está indo em busca de preservar a sua saúde, e não fique também desassistido ou no meio dessa discussão e dessa demora burocrática. No caso de ontem, só para complementar, no caso de ontem, por exemplo, apesar de ter havido julgamento, por conta da repercussão geral, mas a paciente já tinha falecido. Já tinha falecido. Essa é uma situação bastante interessante porque me dá uma ideia de uma decisão que, após decidida, deixou muito subjetivo e continua, na verdade, a depender do entendimento do magistrado. Pode, pode. Em que condições excepcionais? O que é que eu acho que é excepcional é que vai ser o elemento divisor de águas dessa relação. Eles tentaram delimitar focando nas doenças raras e ultra-raras. Ou seja, em regra, não haverá mais a dispensação de medicamentos sem registro prévio aqui no país. A única exceção, aí sim, se enquadram as doenças raras e ultra-raras porque são, de fato, excepcionais. Quem define o que é raro e o que não é? O número de incidência? Existe um órgão que delimita? Tem uma portaria, inclusive, do Ministério da Saúde que trata, que vessa sobre isso. São doenças, eles fazem, inclusive, um número de um em cada x mil pessoas na população. Então, existe um regramento que trata sobre isso. Não é, assim, o bel prazer do profissional médico. Existe a legislação, a portaria que trata sobre isso. E, além disso, o próprio ministro ontem manifestou a dificuldade, muitas vezes, também, porque, em casos de doenças ultra-raras, o próprio fabricante do medicamento, muitas vezes, comercialmente, ele sequer tem interesse em requerer o registro. Entendeu? Então, nesses casos, aí é necessário, e assim ficou decidido ontem, que haja uma verificação do caso concreto, levando em conta as suas nuances, as suas especificidades, para aí, sim, haver a possibilidade de dispensação mesmo sem o registro aqui no nosso país. Essa, olha, gente, é uma situação muito, muito grave. Há, via, naturalmente, uma série de excessos. Doenças que tem no Brasil, imaginar que algumas doenças crônicas, diabetes, por exemplo, que tem no Brasil, e já liberado pela Anvisa, uns 100 números aí de, bom, de insulinas e outros remédios similares, ainda assim, pedia-se coisas que ainda estão por vir. Sob a ideia de que são médicos que têm uma relação internacional muito forte, estão mais atentos às novidades, têm mais acesso e que, para uma população que tem mais acesso a esses médicos também, de uma certa forma, a gente fazia privilégio. E tem um outro ponto também. No caso do profissional, o Estado fez ontem, digamos assim, o seu papel de trazer uma parametrização do caso. Mas o médico, é importante ressaltar, que ele está, de certa forma, também compelido a trazer essas melhorias e essa melhor opção para o paciente dele, até porque assim prescreve e preconiza o próprio Código de Ética Médica. Então, assim, é dever do profissional médico, de fato, buscar o melhor tratamento possível e disponível para o seu paciente. se ele fez a tentativa com tratamentos tradicionais, digamos assim, e não surtiu efeito, e ele tem o conhecimento de que existem tratamentos novos que surgiram no mercado que possibilitam, de repente, no caso daquele paciente, uma melhoria, é dever dele ofertar isso a este paciente e, de repente, ir em busca desse tratamento. Agora, o Estado, por sua vez, através do Poder Judiciário, ontem, decidiu trazer algumas limitações a isso. Mas não cabe ao profissional médico, é importante que ressalte-se, não cabe ao profissional médico fazer isso no lugar do Estado. Ele tem que fazer o papel dele, que é buscar o melhor tratamento de fato. Se houve a negativa do Poder Judiciário ou de qualquer outra instituição, ele fez a sua parte, vamos dizer assim. Olha, algumas doenças que estão aqui no site do Ministério da Saúde, que são tidas como raras, o diabetes insípido, a deficiência do hormônio do crescimento, distonias e espasmo hemifacial. É um distúrbio do movimento caracterizado por contrações musculares, sustentadas ou intermitentes e que produzem movimentos anormais, posturas anormais. Os movimentos são tipicamente estereóticos, em torção, podendo ser tremulares. A distonia é com frequência iniciada ou exacerbada por movimento de postura associada a transbordamento da ativação muscular. Nós temos outras aí, doença falciforme, por exemplo, algumas outras que estão colocadas aqui. Muito me preocupa essa situação. Mais uma vez, a gente fica nas mãos do magistrado e da compreensão que ele tenha disso. Mas já melhorou muito, não é, doutor? Nós tínhamos uma situação antes que era quase que uma regra ter acesso a esses remédios. Agora a gente sabe que a regra é não ter o acesso agora para doenças raras. Esse é um entendimento. Isso. O acesso foi limitado e, em regra, não há dispensação nesses casos. Salvo, e aí eles trouxeram a decisão, salvo nos casos de doença rara e ultra rara, que será também analisado o caso concreto. Então, o magistrado terá essa possibilidade hoje de analisar o caso concreto com laudo, com toda a recomendação necessária, com tudo que ele precisa nutrir, inclusive com a incapacidade do paciente de arcar com esse custo desse tratamento. Isso também é levado em consideração. Inclusive, um dos ministros ontem, o ministro Lewandowski, ele, na opinião dele, essa questão da possibilidade econômica do paciente arcar ou não com tratamento, na ótica dele, teria que ser a família poder arcar ou não e não o paciente. Mas, foi voto vencido, o entendimento é que o paciente tem que demonstrar que ele não pode arcar com esse tratamento para que haja essa busca gratuita. Olha, o STF também considerou que o poder público não deve ser obrigado a fornecer medicamentos sem registro na Anvisa que ainda estejam em fase de testes. Mesmo em fase de testes na Anvisa, enquanto ele não entrar para o rol de medicamentos já analisados e chancelados pela Anvisa, ele não pode, o poder público não estaria obrigado a fazê-lo. Isso é porque ele não foi ainda incorporado, depois que ele passa por todo esse processo, não é só o pedido do registro e análise que determina que ele será incorporado, ele pode, ao final dessa análise, ter o registro negado, por exemplo. Então, o entendimento foi esse, que somente após todo esse trâmite burocrático, toda essa análise que é necessária, diga-se de passagem, é que haverá o deferimento daquele registro e ele poderá ou não ser incorporado, mas isso não é de forma automática, é importante que se ressalte isso também, não é de forma automática, e assim, a gente vai precisar, eu diria, de um pouco de tempo para verificar o impacto prático dessa decisão nas próximas demandas, existe hoje um número grande de processos sobre estados, verdade, são milhões deles, exatamente, que terão que ser dado andamento agora dentro desses limites que foram impostos, agora, doutor Juliano, ele faz a seguinte, para a concessão de remédios sem registro na Anvisa, os ministros entenderam que são obrigatórios três pontos, três requisitos, exigência de pedido de registro do medicamento no Brasil, ou seja, tem que pelo menos pedir ao Brasil o seu registro, a exigência de registro em agências no exterior, além de pedir no Brasil, precisa já existir com chancelas em agências internacionais, e inexistência de substituto terapêutico registrado. Aqui no país, e assim, é bom, foi ótimo você trazer esses requisitos detalhadamente, até porque são cumulativos, ou seja, ele tem que preencher esses requisitos cumulativamente, não de forma dissociada, então, todos esses pontos necessitam ser demonstrados no momento do pedido excepcional, vamos dizer assim, ele tem que seguir esse ponto a ponto. Nós temos, então, em repercussão geral, ou seja, os tribunais que estão aí abaixo do Supremo Tribunal Federal devem seguir esse entendimento? Isso, terão que se adequar ao entendimento colocado ontem pelo Supremo Tribunal Federal. Doutor Juliano, do ponto de vista prático, o que pode acontecer, por exemplo, aqui com o nosso tribunal? O que pode acontecer é que, provavelmente, existem processos que estavam aguardando essa decisão, que pleiteavam esse tipo de dispensação desses medicamentos, e que poderão ter a decisão negando. Se ele não se enquadrar nesse novo formato desses requisitos cumulativos, de demonstrar que ele não tem condições de arcar com o tratamento, que existe o pedido já aqui na Anvisa dessa medicação, de que existe hoje o reconhecimento nos órgãos internacionais. Então, em contrapartida, isso quer dizer que se o remédio estiver na lista de medicamentos da Anvisa, ele pode pedir. Isso aí permaneceu imutável. Poder público, que costuma-se apegar muito à lista do SUS e não da Anvisa, e atenção, planos de saúde, que costuma-se pegar também a um rol um pouco menor do que aquele que está chancelado pela própria Anvisa. Quando a gente trata das operadoras, às vezes há muito conflito com aquela questão daquele rol da ANS, de procedimentos, mas assim, já há um entendimento pacífico nesse sentido de que naquele rol não é taxativo, ele é exemplificativo. Então, não é por isso que tem que se tolher o direito do cidadão de pletear algo que não esteja ali. Isso aí já é pacífico e não adianta as operadoras resistirem nesse sentido, porque provavelmente não irão lograr êxito nesse intento. Doutor Juliano Pessoa, eu quero aqui agradecer a sua participação, acho que esse é um assunto que a gente apenas inicia, é preciso que a gente volte, coloque algumas situações práticas daquilo que acontece com você que é diabético, com você que tem uma doença falciforme, com você que tem, por exemplo, você tem a síndrome aí da... nós tivemos, inclusive, uma série de pessoas diagnosticadas, com doenças sem curas, mas que você pode ter ainda uma sobrevida muito grande, as coisas não são fáceis, mas é preciso que a gente tenha bom senso e a comunidade médica parece que precisa refletir um pouco mais também sobre o tema. Também, também. Eu acho que os atores envolvidos têm que refletir, têm que ponderar, é natural quando a gente está tratando de um caso específico, próximo, você querer buscar tudo que tiver seu alcance, isso é natural. Mas é preciso também, e ontem essa decisão trouxe essa reflexão, é preciso olhar o outro lado também da questão da possibilidade orçamentária. Não é negar também qualquer pedido, mas também não é dar tudo que for pedido, porque senão você irá atender um caso e deixar de atender vários outros de repente. Essa escolha de Sofia é um pouco complicada. Exato. Bom, o orçamento tem que ser refletido do seu ponto de vista humanitário, viu gente? Vamos escolher quem, quem vai receber e quem não vai receber. O Supremo Tribunal Federal precisa pensar em orçamento. Aquilo orçamento lá de uma série de benesses e mordomias em detrimento de orçamento de remédios, a gente precisa diminuir um pouco dos custos desnecessários de um país feito por muita gente pobre, apesar de ser um país entre os dez mais ricos. Há uma necessidade da gente também não se aproveitar da ideia e pedir aquilo que de fato não necessita. É uma ponderação de bom senso, porque a gente imagina que está gastando o dinheiro dos outros, mas esse é um dinheiro do cidadão, é um dinheiro seu. Então, aplique-o como você aplica aquele que fica sobre a sua tutela, onde você destina discricionariamente da sua própria vontade o que vai fazer com ele. É necessidade de bom senso mesmo. Eu só vou dispensar o medicamento se de fato aquele medicamento tem uma terapêutica assertiva acerca do que a gente quer conseguir com aquele medicamento de acordo com a necessidade. apenas porque tem um laboratório no meio ou tem uma outra perspectiva, olha, é preciso a gente ajustar. Tem questões éticas também seríssimas nessa discussão e que os conselhos regionais e o federal de medicina tem que se debruçar também acerca dessa situação. Doutor Juliano, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço e estou sempre à disposição. Olha, doutor Juliano Pessoa é o presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB Alagoas.